Então vamos lá guys, terminamos mais, quer dizer, terminamos mais uma não, terminamos a primeira temporada do Clash Aí como vocês já sabem né, a gente pega todo aquele ouro, aquele lixir, aquele lixir negro, a gente pega tudo E agora a gente vai, eu passo a parada aqui né, mas a gente tem 28 milhões de ouro, 25 milhões de lixir Eu já tô, eu já tô maximizado toda a minha vila, eu não tenho mais nada pra upar nela de defesa, tá ligado A única coisa que eu tenho que upar é morteiro não, me chama bombão, esqueleto aqui, armadilha de esqueleto Essas paradas sim, mas fora isso nada, então eu vou focar nos muros primeiro e depois eu upo essas paradas Vamos ver quantos muros a gente vai conseguir, ai cara, agora voltou 4 milhão véi, que triste Nossa, que triste cara, tá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Porque daí qualquer coisa compensa mais ou esperar pra pegar, o que porra é essa aqui? Ganho 15 estrelas atacando em guerras do clã, pode crer A gente consegue upar 5, 6, 12, 13 muros, mano, a gente consegue upar 13 muros Ah, vamos pra 13 muros aqui mesmo, vambora Se foda Vou sentar aqui o bagulho Show Agora pega o ourinho ali também Caralho, imagina terminar esses muros aqui, vai ficar louco aí a vila, mano Só que também a demora pra upar os muros aqui vai ser brabo É, a gente praticamente upou aquele quadrado ali, né? Vamos pegar aqui É, nem tem muita coisa, mas enfim O foda é esse lixir negro, mano, eu não tenho absolutamente nada pra fazer com ele, cara O bilhete continua o mesmo preço? 18 contas, é o mesmo preço Nossa, tem uns bagulho aqui, ó 10 contas, livro universal, livro dos heróis, 400 gemas 400 gemas tá barato ali, véi 10 contas, tá velho e barato Praticamente a gente tem... não mudou muita coisa do último não, mano Tá praticamente a mesma coisa É, não tem muita diferença... ah, não queria ver ela, não dá pra ver? Não dá pra ver, mano, mas... Praticamente é a mesma coisa, se eu não me engano Se eu não me engano, tá com menos coisa, cara Não eram 2.600 pontos a última vez, era? Era 3.000 e poucos pontos, não era? 3.000 e poucos pontos? Me corrija se eu estiver errado Posso estar falando merda? Posso? Posso sim Mas... É, outra coisa que nem se compara é o visual da rainha, né, mano O visual da rainha tá 15 vezes mais bonito que o do rei, véi Isso é louco, sem comparação, mano Do da rainha, 10 vezes mais bonito, mano Vou comprar esse de 400 gemas aqui também, mano 10 conto vale a pena Livro dos heróis eu não vou usar Vou usar em outra vila O livro universal eu acho que eu não vou usar também 10 conto, mano, tá de boa Então é isso Sou gemado mesmo Comprei o passe e o bagulho das 400 gemas Porque eu sou gemado Então a gente tem aqui Pra gente upar até o final Daria 3.000 e pouca gemas Se eu não me engano Alguém pede tropa aí Pede alguma coisa Vamos fazer um ataque aqui Porque daí a gente já ganha Ó, essa daqui vale a pena a gente atacar Vamos atacar com tudo aqui Vamos com tudo Igual um demente aqui, ó Vamos tentar limpar essa vila Cara, o ruim é que esse vestir negro poderia servir pra alguma coisa, né Quando a gente tá full, mano Ó, Mikael Tava na hora já, hein, mano Caralho, nível 2 Aí sim Valeu, Juvenilson É nóis, meu queridão Essa guerra é nossa Os caras nem atacaram Ah, de boa E aí, Serjão Curtiu lá o filme, então, mano? Fechou, PTzão Já ganhamos 20 pontos aqui Pronto, só dou aqui Pra ganhar a parada mesmo E eu tenho que fazer mais um ataque lá na outra Vou dar uma farmada aqui também Bota melhorado de exército Pra ver se eu consigo upar o meu... O meu menino aqui pra ganhar o poder dessa desgraça Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Fala Caralho, eu não vou nem conseguir 50% Nessa merda Putz, eu odeio essa vida Nossa, foi na bita Nice, assim que eu gosto Na bita E aí, Sidney, tudo bem, mano? Pronto, fechamos Era o que a gente precisava Boa, já fechamos ali, nice Será que feitiço cura Conta aqui também? Não, não conta Bem merda Então, beleza, já upamos aqui um pouquinho Nosso passe Caralho, tava sem o bagulho de uma gema Putz, que burro, eu tava doando com Nossa, que burro, cara Cara, esse Mano, esse bagulho da rainha tá lindo demais Mano, na moral Caralho, tá muito bonito isso, velho Olha essa rainha, velho Puta que pariu Tá muito bonita, velho Fechou Vamos embora Atacar Bebê Cai Cara, eu vou começar aqui por cima Cara, eu vou começar aqui por cima Mano Ah, os caras nem a gente atrapou no castelo Castelo, velho Que merda Ah, o cara nem tinha tropa no castelo Nem conta isso aqui com um ataque Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bagulho horroroso Ah, fala sério, mano Ah, esse aqui nem conta com um ataque Ah, pelo amor de Deus, velho Ah, fala sério, mano Caralho, pensei que ia ser maior difícil O cara não tinha tropa no castelo Não tinha nada, cara Ah, fala sério, velho Que chateadaço, mano Bora então, hein Bora fazer nosso segundo ataque Esse aqui, não sei se vai ser difícil ou não, mano Vamos ver, eu acho que vou dar fail Sempre dou fail quando menos espera, tá ligado Caralho, nem vi meu grande guardião Dei uma de synth agora Ai Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Relaxa, relaxa Ninguém viu Ninguém viu esse gelo aí Pior que esse gelo vai me foder, mano Ninguém viu Ninguém viu o gelo ali Ninguém viu o gelo errado ali Fica quieto Fica de boa aí Cala a boca Cês tudo aí Ninguém viu O porra do gelo ali, hein Quem falar que viu o gelo Vai tomar kick dessa porra Já tô falando Quem falar que viu o gelo ali Vai tomar kick Ai Ai, mano Que merda Fica na porra do balão, véi Fica na porra do balão Caralho, véi Na moral Quase que esse gelo me fodeu, hein Na moral Quase que esse gelo me fodeu, hein Quase que esse gelo me fodeu, hein Caralho Parecia até assim te atacando agora, hein Peço desculpas aí Pelo perdão Peço desculpas pelo perdão aí, tá Você que assistiu essa desgraça Desse ataque merda Sinta-se A tristeza aqui dentro de mim Perante os seus olhos Que viram essa desgraça de ataque Peço Do fundo do meu coração Esse ataque bosta Sinta-se